Várias são as classificações que eu posso citar aqui. Desmatamento, a derrubada indiscriminada de árvores, né? O crime ambiental registrado em Divina Pastora. O diretor da ADEMA, Gilvan Dias, nos enviou um vídeo sobre esse ocorrido específico em Divina Pastora. Alô, Gilvan, balança, balança aí. No dia de ontem, as equipes da ADEMA, em conjunto com a polícia militar do nosso estado, estivemos na cidade de Divina Pastora, onde foi observado um desmatamento ilegal ali naquela área. Imediatamente foi cessado aquele ato, a proprietária foi notificada, será multada, e também, dentro dessa notificação, a obrigatoriedade de apresentar o PRAD, que é o plano de recuperação da área degradada. Pedimos também, no mesmo instante, que parabenizamos a população, que continue trazendo as informações, as denúncias, através dos nossos canais, seja pelo aplicativo ADEMA, Segip, para o Android, ou mesmo para o número de plantão 991-5535. O seguinte, Gilvan, a Sara Medeiros já vai conversar com a gente, o que é fundamental também. Tem dois aspectos interessantes. Atenção aqui, primeiro, essa parceria efetiva e prática com a polícia militar. Esse trabalho realizado de maneira muito, muito eficaz. E outra questão muito séria, e que é definitiva, é a participação popular, que nós falamos o tempo todo. Esse meio ambiente, ele é todinho nosso. Eu fico pensando na minha geração, a minha filha, em meus netos, meus bisnetos, tataranetos e por aí vai. Não estarei aqui, mas eu quero que nós tenhamos o meio ambiente preservado e a ADEMA fazendo esse trabalho. Repito, Polícia Militar atuando para cima e também a população.